O que que acontece quando eu tenho uma temperatura muito baixa? Mesmo problema de quando a gente não pré-aquece o forno, né? Tempo de, entre a primeira ação e a segunda ação do fermento químico, para os bolos no caso, né? Muito grande eu tenho prejuízo no resultado final. Para os pães, eu posso passar do tempo de fermentação e eu também tenho prejuízo no resultado final. Então, temperatura baixa nunca é legal. Temperatura alta é o mesmo sentido de você usar a resistência superior ligada. Eu incido muito calor aqui, meu bolo, além de ficar mais dourado em cima, o que que pode acontecer com ele? Lembra que a segunda ação do fermento acontece depois que ele entra em contato com o calor, né? Então, se a gente coloca o nosso bolo para assar e eu tenho incidência muito forte de calor aqui na parte superior do bolo, eu tenho um crescimento rápido do meu fermento. O que que acontece quando o meu bolo cresce muito rápido dentro do forno? Eu posso ter um problema de baixar. O meu bolo pode baixar. Por quê? Porque o que que mantém o bolo firme dentro do forno? Os processos químicos. Se eu cresci o meu bolo muito rápido, não deu tempo do processo químico de firmeza da massa começar a acontecer. Porque são temperaturas diferentes. A minha fermentação do bolo, do fermento químico, começa com 60 graus, mais ou menos. Para começarem os processos de firmeza da massa, são 80 graus aproximadamente. Então, a gente tem diferença de temperatura. Então, se eu fermento muito rápido, eu não tenho firmeza na massa e meu bolo pode solar. Então, cuidado com o excesso de temperatura por causa disso também. Até a próxima.